Vou abrir um puteiro, me indica sua amiguinha, aquela que gosta de pix, pra dar uma sentadinha. Vou abrir um puteiro, me indica sua amiguinha, aquela que gosta de pix, pra dar uma sentadinha. Pra dar uma sentadinha, vai, pra dar uma sentadinha, vem, pra dar uma sentadinha, uma sentadinha, uma sentadinha. Pra dar uma sentadinha, vai, pra dar uma sentadinha, vem, pra dar uma sentadinha, uma sentadinha, uma sentadinha. Vou abrir um poteiro, me indica sua amiguinha, aquela que gosta de pix, pra dar uma sentadinha. Vamos lá.